Sopejanta? Hã, essa eu deixo pra você, mas que essa minha versão de sopa de batata doutback é de outro mundo e perfeita pro frio? Isso eu tenho certeza. E agora eu vou te mostrar um segredinho pra ela ficar cremosa assim. Vem comigo! Bora naqueles piques no mercado e por 5 reais vou comprar 200g de bacon, corta em cubinhos e leva na frigideira até dourar e reservar. Na mesma panela por 8 reais vem uma colher de manteiga e por 41 cents uma cebola. Bora levar pra refogar, depois por 3 reais vem duas colheres de farinha e vou ir adicionando líquido aos poucos. Pode ser água, mas eu usei caldo de legumes que fica muito melhor. Pega a dica, agora por 2 conto vem 500g de batata. Vai cozinhar até ficar macia com uma colher de açúcar, pimenta por 3 reais, uma colher de salsinha e sal. Quando tiver assim por 2 reais vou adicionar uma caixinha de creme de leite e com certeza um pãozinho obrigatório. Mas lembra do bacon? E por cima de tudo e com mais 14 reais vou servir com bastante parmesão que é puro amor. E tá aí a minha versão de sopa de batata doutback que rende muito gastando apenas. Quarenta e dois reais. Agora sim! Responde essa pergunta aí! Responde essa pergunta aí!